Em 2014, a Fruc, indústria de bebidas, sediada no Vale do Taquari, cresceu 19,4% comparado ao ano anterior. Este ano deve crescer ainda mais com a instalação de dois centros de bebidas, um na serra e outro na metade sul do estado. A informação foi prestada ao governador José Ivo Sartori durante visita feita pelo presidente da Fruc, Nelson Eggers, no Palácio Peratini. Nós vamos trabalhar pelo menos quatro anos juntos. O ano passado nós geramos e recolhemos 50 milhões de reais de ICMS para o estado. Foi um crescimento fantástico, muito interessante. Isso nos preocupa porque nós precisamos melhorar todo o nosso serviço de venda e entrega e no futuro também construir outra fábrica. A secretária adjunta do turismo, Gabriela Marcos, destacou a importância do investimento no estado. A importância para nós, gaúchos, é da consolidação dessa marca que existe há 90 anos e que com certeza tem um projeto futuro ainda muito brilhante.